A área remanescente da Mata Atlântica dentro de São José dos Campos vira reserva ambiental. Investimentos vieram da indústria. Polícia de Taubaté conclui inquérito e pede prisão preventiva de médico acusado de abuso sexual contra pacientes. Delícias da região são destaque em festival gastronômico em bairros rurais de Pindamonhangaba. Sejam bem-vindos, o Bande Cidade começa agora. Olá, boa tarde para você. Agora meio-dia e 42 minutos. O antigo orto florestal de São José dos Campos agora será área de reserva natural. O projeto foi possível graças à verba de compensação da refinaria Henrique Laja Revap. Com isso, a prefeitura desengaveta um estudo de mais de 10 anos para a preservação da área. A próxima etapa será transformar a região do banhado em reserva de ambientação. Aqui não são os prédios que arranham os céus de São José dos Campos. A paisagem, quase um oásis na cidade da tecnologia, faz parte do orto florestal. Um pulmão verde que depois de 3 anos de estudo acaba de ser transformado em parque. Segundo o coordenador técnico do projeto, com a mudança, a área passa a integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O que isso significa na prática? Aumenta a proteção, toda a fiscalização, as oportunidades de verbas de compensação virem para esse parque. A proteção integral dela, para a visitação pública. O Parque Natural Municipal abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do estado. São 246 hectares onde vivem 27 espécies de mamíferos, 90 de aves e mais de 200 tipos de insetos. Segundo o secretário de meio ambiente, com a criação da unidade de conservação, as atividades aqui ficarão restritas à educação ambiental e pesquisa. A gente está pensando em fazer uma série de investimentos em melhoria das funções de infraestrutura, de banheiros, construção de um auditório para recepcionar os visitantes, para que eles tenham um conhecimento maior sobre o orto, fazer uma palestra antes deles fazerem a visitação. A gente pretende fazer sinalização em todas as trilhas. A gente pretende também reformar a casa para receber pesquisadores, para que os pesquisadores possam dormir aqui e dar continuidade nas suas pesquisas. A lei que cria o parque será sancionada pelo prefeito Eduardo Cury no dia 17 de setembro. Depois, os próximos passos serão a contratação de um plano de manejo e também a criação de um conselho gestor, que vai aprovar ou não todas as mudanças necessárias para o início das atividades. A expectativa é que esse espaço natural seja aberto ao público em junho do ano que vem. Cerca de 1 milhão e 200 mil reais foram gastos no projeto. Dinheiro financiado pela Petrobras, que pagou 12 milhões de compensação ambiental à prefeitura pela ampliação da revap. O restante será aplicado no banhado, que também terá o mesmo destino. Só que aqui, áreas terão que ser desapropriadas. O orto já está numa área pública, é da prefeitura, enquanto o banhado está, na maioria da parte, em áreas privadas. E lá o custo da terra é bem maior. Por isso que tem uma destinação de uma verba bem maior para lá. Mas a prefeitura garante que o parque do banhado será criado. A gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade na criação do parque natural do banhado. Mas a gente pretende também fazer esse investimento e dotar o parque do banhado também com as mesmas características daqui. Isso é, promover revegetação, promover pesquisa científica e visitação monitorada para fins de educação ambiental. A Polícia Civil de Taubaté pediu a prisão preventiva do médico Elson Andrade. O inquérito concluído na semana passada será encaminhado esta tarde para o Ministério Público. As primeiras denúncias contra os ginecologistas surgiram há seis meses. Todas acusam Elson Andrade de abuso sexual contra 24 pacientes atendidas por ele na casa da mãe taubatiana. O médico chegou a ficar preso por oito dias, mas foi solto, depois que a Justiça aceitou o pedido de revogação da prisão temporária dele. Caso o Ministério Público aceite o pedido da preventiva, o caso segue para a Justiça. A Polícia Militar de Taubaté ainda procura por dois assaltantes que roubaram um carro no início dessa manhã na Avenida Itália, no bairro Independência. Um oficial da PM que estava de folga próximo ao local tentou impedir a ação dos bandidos. Houve troca de tiros, mas os assaltantes conseguiram fugir com o veículo. O vereador de Ubatuba, Gerson Biguá, e um servidor municipal foram afastados do cargo por determinação da Justiça. Eles são acusados de participar de um suposto esquema de desvio de dinheiro público da Prefeitura. A fraude veio à tona no mês passado, quando computadores e documentos foram apreendidos na Câmara Municipal e na Prefeitura. Segundo as investigações do Ministério Público, os desvios eram feitos no setor de arrecadação de impostos. Pagamentos de IPTU teriam sido registrados como outros serviços, entre eles poda de árvores. A procuradoria estima em 150 mil reais o total desviado dos cofres da Prefeitura. O prefeito Eduardo César, o filho dele, a secretária da Fazenda e o chefe de gabinete, também são investigados. Um menor foi apreendido neste domingo portando uma arma de brinquedo no centro de Aparecida. Na delegacia, o adolescente disse que adquiriu a arma para impressionar os amigos. Ele foi liberado logo após o depoimento. Também ontem, só na Feira Livre, em frente à Basílica, 280 armas de brinquedo foram apreendidas pela Polícia Militar. Os donos das mercadorias foram ouvidos na delegacia e liberados, mas vão responder por porte de arma similar. No último sábado, a Feira de Ambulantes já havia sido alvo de uma fiscalização da Prefeitura. Trabalho que deve se repetir todos os fins de semana para proibir a ação de vendedores de outras cidades que não pagam licença para trabalhar. Veja em instantes a previsão do tempo para esta tarde e ainda Petrobras inicia a venda de ações do pré-sal com recursos do FGTS. Agora, meio-dia e 48 minutos.